O verão chegou e trouxe com ele aquela vontade de curtir o sol com tudo em cima, né? Minha dica é a Geolaser pra cuidar de você e a gente preparou uma promoção incrível. Agenda a sua avaliação gratuita no nosso site e ó, vem com tudo. Geolaser, tudo num só lugar.